14 de março, personalidade no amor e no sexo. 14 de março, o que esse pisciano gosta entre quatro paredes e como ele se comporta na cama. O sexo desse pisciano, é romântico ou vale tudo? Tudo que você precisa saber sobre esse pisciano, o ponto fraco no amor, o par perfeito para casamento e namoro, o que ele diz, o que ele faz, como ele se comporta, quando realmente gosta de alguém. Meu ser de luz, vou dar um spoiler pra você agora. Agora, esse pisciano ama, adora, não dispensa preliminares demoradas na hora H. Isso vai fazer ele te desejar mais, tipo curar outra vez, tá bom? Se você nasceu em 14 de março ou conhece algum pisciano dessa data, então vem comigo, vamos descobrir tudo sobre esse pisciano no amor e sexo, agora. Signo de peixes no amor. Meu ser de luz, os nascidos com o sol e peixes adoram a sofrência e não perdem a chance de derramar lágrimas. Mas é fato que piscianos sofrem pra caramba no amor. Romantizam tudo e detestam ser tratado de forma rude. Para qualquer pisciano, homem ou mulher, falar mais alto já é considerado uma grande grosseria. Um grande mimimi para todos os cantos. Acha que o amor vai vir num cavalo branco? E é claro, muitas vezes acabam ficando solteiros mesmo sem querer. O sexo do signo de peixe. O amor está no ar. Apaixonado por você, pelo sorriso e pela vida, sim. Assim é qualquer homem ou mulher de peixes quando está apaixonado. Eles amam romantizar tudo. Quando estão apaixonados e recebem-se em troca, meu ser de luz, é muita alegria para qualquer pisciano. Os nativos desse signo proporcionam muito mais do que o amor. Quando o assunto é relacionamento, os piscianos também são amigos, parceiros e companheiros e por aí vai. No sexo, são amantes do romantismo com a pitada de liberdade. Como eu falo, eu costumo falar para as pessoas que conversam comigo. O pisciano é um romântico à moda antiga. Ele adora que você abra a porta do carro para ela, seu parceiro. Eles adoram receber aquele mimo sem data marcada, tipo uma flor, um ursinho, uma massagem inesperada. Claro que depois vem o sexo gostoso. Mas não só, não para por aí. Eles também são detalhistas e gostam de se sentir amados, desejados. Por isso, cada mínimo detalhe, tanto no ambiente como na fala, vale muito na hora do prazer. Atenção! Chegar rápido e extremamente agressivo com eles não. O foco é saber o equilíbrio certo entre romantismo, respeito e atenção, junto com toda a safadeza e fantasias escondidas. Eles gostam de se sentir livres e observar a criatividade, luzes diferentes, velas, aromas, óleos de massagem, entre outros itens. Não aceitam menos para uma noite deliciosa de muito prazer. Eu falo a verdade. O pisciano vai te dar muitas vezes mais prazer do que receber prazer. Ele vai ficar muito mais feliz em satisfazer você no sexo e no amor que satisfazer ele mesmo. Por isso que muitas vezes sofre no amor. Entenda isso, pisciano. Você se entrega demais. Você se doa demais. E 99% das vezes não recebe nem 50% em troca. Eu falo no amor, no trabalho, na vida pessoal. Não só no amor, tá bom? Diferente de outros signos que são complicados no amor, porém altamente satisfatórios no sexo, piscianos flopam em todas as áreas. É um signo que simplesmente não consegue se entregar se a pessoa não sente que a pessoa realmente gosta daquele momento. A emoção deles é tão forte que pode atrapalhar o amor. Mas calma! Que na mesma forma que vem a crítica, também trazemos soluções. Meu ser de luz, os piscianos, eles gostam da magia, eles gostam da sedução, eles são a moda antiga. Eles não gostam daquela rapidinha e saem fora. Claro, todo mundo gosta da rapidinha, mas se você entender o que eu quis dizer. Pra você conquistar o coração dele, tem que ter muito mais com a rapidinha. Tem que ter entrega, tem que ter comprometimento, principalmente com o relacionamento. É isso que o pisciano busca em você que quer ter um relacionamento com ele. Como conquistar um homem ou uma mulher de peixe? Principalmente, primeiramente, volte um olhar cuidadoso para o ambiente e tudo o que acontecerá. Não deixe que as coisas caiam na rotina e não tenha movimentos pré-programados. Saiba fazer cada momento único e diferente. As pessoas do signo de peixe valorizam muito o carinho, troca de olhares. Ao mesmo tempo, a liberdade na cama, a atenção no que eu vou falar agora. Chegar rápido e extremamente agressivo pode estragar totalmente o clima. Consequentemente, os piscianos não sentem atraídos e não sentem a vontade com isso. O foco é saber o equilíbrio certo entre romantismo, respeito e atenção, junto com toda a safadeza escondida. Meu senhor de luz, depois de ficar na cama, já deu os primeiros beijos, não tem nada a ver puxar o cabelo, dar uma tapinha, chegar mais forte. Mas, no começo, até você chegar lá, segura. Você também poderá usar todo o romantismo, perfumes, aromas na hora do sexo. Isso vai deixar o pisciano totalmente confortável. Como o pisciano gosta de ser tratado na cama? Se você está procurando como agradar o pisciano na cama, ou ainda como deixar o momento único, saiba que é preciso provocar todos os sentidos. Geralmente, todos os cinco elementos do água se encaixam nesse quesito. O que falar? Tome muito cuidado com as palavras. Saiba demonstrar seus sentimentos, lembrando sempre que o pisciano vai achar. Não chegue dizendo tudo o que pensa, sem antes observar quais são as vontades e desejos dele ou dela. Abuse dos detalhes. Eu vou falar como e porquê. Prepara o ambiente. Vale tudo, viu? Luzes, velas, aromas, olhos, massagens, entre outros. Eles gostam mesmo. E liberdade. E sim, pode abusar da criatividade e nada será demais. Eles adoram o romantismo e carinho com safadeza. Com eles o termo fazer amor é literalmente posto em prática. Não faça de forma alguma. Não chegue falando todos os desejos ou vontade agressivamente. Isso poderá estragar totalmente o clima e acabar com a sua noite. Geralmente se dão muito bem na cama com o signo de peixes. Escorpião, câncer, capricórnio, virgem e touro. Escorpião, câncer, capricórnio, virgem e touro. Oito curiosidades que só quem é do signo de peixe vai se identificar. Número 1. Acredita na pureza e na boa intenção dos outros. Número 2. É comum se envolver com pessoas de má conduta. Número 3. Costuma dar tudo de si em um relacionamento sério. Número 4. O casamento costuma ser um passo decisivo em sua vida. Número 5. O amor geralmente traz muita felicidade ou muita amargura. Número 6. Tem uma natureza exigente, possessiva, controladora e apaixonada. Número 7. É capaz de renunciar à própria felicidade em favor da pessoa amada. Número 8. É atraído por pessoas que acham difícil ou impossível de se relacionar. Vou falar agora para você, meu senhor de luz. Oito verdades que provam que você é de peixe e só pisciano vai se identificar. Se eu acertar as oito, eu quero o seu like no vídeo. Número 1. Quando o seu sonho não se realiza, você acaba sofrendo. Número 2. Disposto a ajudar, você sempre se coloca no lugar do outro. Número 3. Você detesta se envolver em polêmicas, discussões e tretas. Número 4. A sua intuição é tão forte e certeira a ponto de você se assustar. Número 5. Seu ciúme é perceptível e muitas vezes você não consegue controlar, principalmente caras e bocas. Pisciano faz muito caras e bocas. Número 6. Você costuma se distrair fácil, esquecer ou confundir datas e horários. Número 7. Você desempenha o papel de conselheiro dos amigos nas horas de aflição. Número 8. Você tem um coração caloroso, generoso e repleto de amor para oferecer. Meu ser de luz, se identificou com o vídeo? Você é pisciano, se relaciona com alguém de peixes? É casado com alguém de peixes ou está afim de alguém de peixes? Esses comentários eu quero e adoro aprender com vocês. Cada comentário só enriquece o meu conhecimento e todo mundo aprende um pouquinho. Você ganha muito like. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama e em dobro. Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Aquele beijo. E eu fui! E eu fui! E eu fui!